Pessoal, vamos falar sobre a lei Ocupa da Espanha, que está causando uma confusão danada por lá. Foi uma lei feita pelo Partido Socialista de lá para impedir o despejo de pessoas afetadas pela pandemia. Vamos entender o problema que gerou isso daí. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A lei Ocupa é uma lei que foi criada por ocasião da pandemia. Na verdade, ela está tentando corrigir agora uma situação que foi causada por ocasião da pandemia em que o governo decidiu que era proibido despejar inquilinos que não estavam pagando o aluguel. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Aconteceu nos Estados Unidos e coisa e tal. Aqui no Brasil, felizmente, não chegaram a fazer esse tipo de lei. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que muitos inquilinos pararam de pagar o aluguel. Não vou ser despejado. Vou parar de pagar o aluguel. E o que está acontecendo lá é que essas pessoas, quando são chamadas na justiça a serem despejadas, se provam que são vulneráveis e daí a justiça nega o direito de despejo. Então a pessoa basicamente virou um ocupante. Ela está no apartamento de outra pessoa, que normalmente ela alugou aquele apartamento, mas está ficando lá indefinidamente, não paga mais aluguel, e o dono do imóvel não consegue mais tirar a pessoa de lá. Um absurdo completo. Aí fizeram agora essa lei de Ocupa, justamente tentando permitir a desocupação desses imóveis. O que diz essa lei? Essa lei diz que os ocupantes têm um prazo máximo de 48 horas para sair de um imóvel ocupado, mas só um imóvel ocupado com uso de violência. Ou seja, que a pessoa foi lá, arrebentou o imóvel e passou a ocupar o imóvel. Mesmo isso estava proibido antes por conta de desculpas da pandemia e coisa e tal. Agora, pelo menos nesse caso, o dono do imóvel vai poder pedir a reintegração de posse na justiça, o despejo de quem está naquele imóvel dele. Agora, deixa de fora 70% dos casos, que é aquele que eu falei. A pessoa alugou o imóvel, então ela não usou violência para entrar no imóvel. Ela fez um contrato de aluguel, ela estava pagando aluguel. Aí veio a pandemia, veio a lei lá do governo dizendo que não precisava pagar aluguel, que era proibido despejar quem não pagasse aluguel. Aí a pessoa parou de pagar aluguel e ficou ocupando o imóvel. Essa pessoa continua não podendo ser despejada. Olha o absurdo que está essa lei lá, né? E aí o pessoal acha isso muito bonito. Não, porque realmente para o inquilino, tadinho, ter que pagar o aluguel é um sacrifício tão grande e coisa e tal. O que o pessoal esquece é o efeito econômico disso. O que está acontecendo? Eles estão falando aqui a dificuldade de você conseguir alugar imóveis lá na Espanha, porque ninguém vai botar o imóvel para alugar. Você vai botar o imóvel para alugar sabendo que se o inquilino parar de pagar, você não tem como despejar o cara? Você não vai alugar, é melhor deixar o imóvel fechado. E aí você, na hora de alugar um imóvel hoje em dia, fica extremamente caro, porque ninguém quer botar imóveis a alugar mais, porque evidentemente é uma situação de insegurança jurídica enorme. Olha, aqui no Brasil, que você tem a lei do despejo, que se o inquilino parar de pagar, você pode botar o inquilino na justiça e obrigar ele a sair com força policial, se for o caso. Aqui já é uma coisa que muita gente pensa. Eu tenho uma experiência terrível disso, de alugar imóvel. Hoje em dia eu não tenho, mas se um dia eu tiver de novo mais de um imóvel, eu não vou alugar, não. Eu vou deixar fechado, porque, nossa senhora, é tanta dor de cabeça que você tem com o inquilino, que eu vou te falar uma coisa. Não vale a pena alugar mesmo. Isso aqui no Brasil, que você pode retomar o imóvel do inquilino, se tiver algum problema. Imagina numa situação dessa, que você não consegue tirar o inquilino do seu imóvel. Então, realmente, é o que eu falo. Essas leis, o pessoal fica achando que dá para fazer justiça com lei. Não dá. Lei só causa custo. Toda lei é um custo que você impõe na sociedade. E essas leis, tipicamente, têm resultados piores do que você imagina. Ah, tem algumas pessoas privilegiadas? Tem. Tinha um pessoal que estava alugando imóvel. Eles até falam aqui dos falsos vulneráveis. O pessoal que estava alugando imóvel e parou de pagar o imóvel e não pode ser despejado. E, muitas vezes, você vai ver, a pessoa não é tão pobre assim, não. A pessoa está aproveitando a lei. A lei diz que ela não pode ser despejada. Ela vai ficando. Vai ficando ali no imóvel. Acumula dívida. Fica devendo 24 mil euros aqui, segundo esse caso aqui. E não deixa para lá. Não pode ser despejado. Não vai sair da casa. Então, ou seja, naturalmente, algumas pessoas acabam sendo privilegiadas com a lei. Mas, em detrimento de todo o resto. O resto da população agora não consegue alugar imóveis. Olha aqui. Teve um aumento de 6,4% no preço médio dos aluguéis lá na Espanha porque, evidentemente, as pessoas, na hora de alugar, ficam com o pé atrás. As poucas que aceitam alugar vão querer receber um valor mais alto por isso. Isso é o tipo de político que quer privilegiar, quer resolver o problema, causa um problema ainda maior. Não resolve o problema e causa um problema ainda maior. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.